Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não vi jamais Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai